Obrigada, estou feliz de estar aqui nesse programa. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer com essa super banda aqui. Quem é que há mais tempo te acompanha? Mais tempo são os back vocals. E em segundo lugar, o DJ. A banda é bem nova mesmo. E o meu marido aqui na companhia também. Está grávido também, né? Faz parte. Tem algum sintoma? Tem maridos que começam a ter os mesmos sintomas que a gravação. Tem algum número nesse acordo? Quero ratadura, uma coisa assim? Não, acho que nesse mal não sofre, mas... E o que ela tem feito de diferente, nesse sentido meio estranho ou nada? Banho de 5 em 5 minutos. Qualquer coisa a gente para a gravação. Tá bom, obrigada. Vamos ver a primeira com você, por favor? Vamos. Vamos, mano. Obrigado. Vamos. 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 Vamos.